A um passo da Série A, não é difícil encontrar torcedor com a camisa do Joinville nas ruas. Com certeza, pra quem é joinvilense que nem eu, sempre é Joinville, né? Eu tenho um filho que é mais doente que eu. Levo o filho dele de 3 anos com toda a camisa, todos os jogos do Jeque ele vai. É a bandeira tricolor nas casas, no comércio e, claro, no coração dos jequianos. O coração do torcedor, amigo, é isso mesmo. Tudo isso para dar aquela forcinha ao time, que se ganhar o jogo desta noite, já tem vaga garantida na elite do futebol brasileiro. Também uma força da torcida. Ah, torcida isso não falta. Torcida não falta. O Jeque tá sensacional. O senhor tem acompanhado a atuação, tá gostando? Tenho, tenho, tenho. Tô gostando. Tem que dar, Joinville merece. Eu acho que tá na hora de estar entre os melhores também. E com o papel da torcida ali, apoiando, incentivando, participando, indo no campo, o que é mais importante ainda, é estar presente lá, que é pra eles verem que fazem a diferença. Confiança é o que não falta pra essa gente. E cada um arrisca um placar. 3 a 1. 3 a 1. Confiando. Confiando. 3 a 1 pro Jeque. 3 a 0 pro Joinville. Ah, vamos botar aí uns 2 a 0. É 1 a 0, tá bom já. Pelo menos isso, né? Pelo menos, tá tranquilo, né? Se for 5 a 0, melhor ainda. O desejo de ver o Joinville na Série A do Brasileirão é tão grande que tem gente incorporando o espírito de técnico. É um palpite diferente do outro para melhorar o time. Jogar com ponta e um centroavante, né? Não pode botar as caras abertas no time. Mais entusiasmo do jogador e mais força entre eles. A união entre eles. Nada de se ficar um com o outro. Pra Série B, tá bom. Pra Série A, tem que dar uma... O que, por exemplo, tem que melhorar? O próprio elenco, né? O elenco precisa de um reforçozinho, mas com esse time aí pra Série A também não vai dar. Se tudo der certo, o dia 4 de novembro será lembrado como o dia em que o Joinville voltou à elite do futebol. Para isso, o tricolor precisa vencer o Sampaio Correia. O jogo será às 9h50 da noite no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.